O que é isso? O que é isso, vovão? O que é isso? É... Ah, foi aquela parte lá. Aí setinha muda de personagem. Bate, bate. Se tu bate pra cima ou pra baixo, ele manda um bagulhinho. Aqui. Como é que pula mesmo? Aqui em cima é a esquivinha. Aqui tu bate, 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 esquivinha. Ou se tu bate, 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 bola, esquiva. Aqui, ó. Pra gente fazer Pix-Feed Honey, é assim, ó. Eita porra. Ih! Caralho, foi mal. Ah não, tá entrando um bagulho ali. Tá entrando um historinho, eu acho. Gostarinho. E aí? Não, escolha qualquer um. Só tem que falar com cada... Fala. Ah, do último vídeo eu acho que a gente foi aí. Aperta a bola aí. Da última vez a gente não falou, ele já falou com ele já. A engraçadinha essa parte foi porque tipo... Lá no início o cara morre lá, pô. E aí? Bob! Não conhece ele não, porra. Só... Achei que era um Bob. Aí eles falam, pô, o Bob não chegou, não sei quê. E aí? Porra, sabe aí tu não deu a boca. Como é que tá pra correr mesmo? Não, a gente só anda, só anda. Só anda. Aí tem um dashzinho aqui que tu manda com o R1. Os gatilhos não fazem nada que eu me lembro. Como é que defende? É... O outro gatilho... O... O... L1. Mas beleza. Eu me lembro que tem que fazer alguma coisa aqui. Tem que pegar o cara... Ah não, tem que fazer. O cara comer o... O verde. Tá bom, focar muito na troca de personagem. Porra. Faz... Não, mata ele não. Deixa ele ir com o meu bicho aí. Enquanto isso, vai. Mexe o cacete. Continua batendo e aperta o... Morri. Ai, troca de personagem. Aperta... 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 Gatilho. Ah, ele fica tonto. Mas ele... Ele vai pegar tipo um bichinho no chão, tá ligado? Esse bichinho que ele come aí, pô. Ah, lembrei. Pronto. Aperta quadrado e quadrado. E pressiona o trinelo. Ai, ai vai dar um combo legal Ai, pra tu respawnar o teu combo tu manda defesa Ai, como eu to fazendo ali Ai, caralho É só uma barria, Cleo Ai, caralho Ai, caralho Caralho Morreu já Haha, tu carregou até aqui Hummm A gente tem que pegar Fazer 100% na fase com aquele bagulhinho ali Mas depois nós voltamos Também a gente ta pegando o recostum aqui de novo então É isso O meu lugar favorito do mundo Aqui ó, peraí peraí Aproveita que ta tudo parado É... Pressiona no teu triângulo Ele manda o bagulho assim Ai tu bate 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 Ai pressiona o bagulho Ai tu para Tu usa o defesa só para isso aqui ó Porque no meio do combo assim ele manda Ai continua com o outro Aqui ó Dá uma apertadinha na defesa Pressiona o bagulho Com a defesa continua Tá bom? É só dar uma apertadinha na defesa Tem um tempinho, mas ele vai acabando Tomando essa porra aí É GG Aqui ó, só Ai GG, GG Esse azul aí, quando tu dá um dash Ele deixa uma bomba no chão Dá um dash aí pra tu ver Caralho Pra gente andar rápido é pula Eita porra Troquei de esquina Racheou meu jogo Ainda bem que Na live do PS4 O teu deu alguma coisa? Não, eu só tô com o que tá ali só Ah beleza Ah, então continue Ainda bem que nós estamos em live do PS4 Porque senão já acabou Que isso novinha Que isso Ah, que eu me lembro que tu vai andando Tu pula Aperta o Aperta o Bola Que o bola é o chute Aí manda um dash no ar É basicamente isso Aí nós cortamos uma bola caminhadinha Essas porra aí Vai ter feito tudo eu jogando Vou entrar no mesmo convite que tu me mandou Conectando Entra aí Porra, gambiarras Aishitero Imanara Inawa itikero Iosovara Inawa 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 Nosso aqui Cheguei 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 Esse aí Esses aí Nem precisa falar muito Só focar as partes Que Não estão bloqueadas Obrigado. Obrigado. É verdade que ela é feira, sim. Você... ...e o triângulo pra baixo pulando e assim, né? Também é boa. É só a gente pegar aquele polezinho de raio e ficar atacando nele, ou dar um dash ali perto da bola ali pra tu quebrar o negócio. O objetivo é... Olha aqui, pega o meu poderzinho, manda aqui na bola. Manda o dash aí perto do círculo lá. Nós temos que quebrar esse negocinho, né? Desculpa, eu vou empacar aqui assim, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Não, não perto, pode ficar de longe, manda essa agulha. Aê! Aê! Pula, chute, bora. Pula, chute, bora. Pula, chute, bora. Pula, chute, bora. Pula, chute, 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 chute. Que isso novinho, que isso? Pa 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 pa. Para de falar que tu é minha na munada. Ah... Ah, ckrf, kwhaa! Ah... I can do this okay! Uuuuhh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Boa. 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 Caralho Oi Tirei um S 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 Ui Tirei um S Tirei um S Tirei um S Macarrão e Tirei um S 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 Um S Tirei 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 um S Boa noite. 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 Foda com ela, eu não consigo limpar o mapa rápido, caralho. Foda com ela, eu não consigo limpar o mapa. Foda com ela, eu não consigo limpar o mapa rápido, caralho. Foda com ela, eu não consigo limpar o mapa rápido, caralho. Foda com ela, eu não consigo limpar o mapa rápido, caralho. Foda com ela, eu não consigo limpar o mapa rápido. Foda com ela, eu não consigo limpar o mapa rápido, caralho. Foda com ela, eu não consigo limpar o mapa rápido, caralho. Foda com ela, eu não consigo limpar o mapa rápido, caralho. Foda com ela, eu não consigo limpar o mapa rápido, caralho. Foda com ela, eu não consigo limpar o mapa rápido, caralho. Foda com ela, eu não consigo limpar o mapa rápido, caralho. Foda com ela, eu não consigo limpar o mapa rápido, caralho. Foda com ela, eu não consigo limpar o mapa rápido, caralho. Vamos lá. Merda. 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 Falta mais quantos para pegar esse negócio de zerar com todos os personagens? Falta acho mais... Não, 3 do Retro e 3, 6. 6 cara para eu zerar. E a fase de não tomar dano. Falando nisso, vou até testar. Naquela fase lá. Do metrô. Vou até testar. Vou testar. Vou testar. Tronde? Certo. Boal. Quando ia pegar a vida? Caralho, barrigado do capeta! Aí tem esse cara aí, que já vi que esse cara, na mão de uns cara aí, fazendo estrago. Que quando ele pega o rodopio dele na versão Retrole 2, cara, ninguém segura. Ele fica mandando essa porra infinitamente aí. Ah, agora que eu percebi que os irmãos ficam lá assistindo, lá no fundinho, o chefão. Vamos lá, vamos lá. foi Shiva quase 4 mil pula um rumo ao show metade aí a partir dali também a gente faz um pouquinho mais mais curtinho também agora a gente tá no final do jogo e aí Eu vou tomar um banho, vou continuar na live, não vou sair aqui da parte, tá bom? Eu vou sair aqui, não vou sair aqui, não vou sair aqui. Eu vou sair aqui, não vou sair aqui. Eu vou sair aqui. Eu vou sair aqui. Eu vou sair aqui. Desgamada essa cabeçada. Você vai me dar uma cabeçada? Eu vou sair aqui. 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 E aí E aí God, I... E aí E aí E aí E aí Eu E aí E aí I should fall, what I should fall 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 eu vou botar a cela para carregar se não for este avião então 10 acho que é 12 e 12 faz essa é essa é mais uma Ai, te gramado 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 Então, eu digo pra vocês, eu digo pra vocês, eu digo pra vocês, eu vou te lavar o carro, eu vou deixar o meu filho e tá todo mundo doendo. Não, é, ontem eu vou estar manchufiando. Obrigado. 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 E aí Porra 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 Tchau. 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 Tchau.